Na sequência ao nosso Macro Day, eu acho que, como sempre, muito boas as palavras do ministro, reiterando o compromisso com o equilíbrio fiscal, com tudo que está aí e com tudo que ainda vem por aí. Eu acho que, para nós, é uma conquista enorme ter o ministro da Fazenda, que lidera a gestão econômica e orçamentária do governo, com essa consciência de responsabilidade com a sociedade. E os ganhos que uma casa ajustada traz para o Brasil e para uma economia mais inclusiva. Então, acho que ficou claro aqui nas palavras do ministro. Bom, para dar sequência, nós vamos ter agora o painel com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, presidente que tem a honra e a responsabilidade de ser o primeiro presidente do Banco Central independente do Brasil, o que eu acho que não é pouco, acho que esse é um projeto que muita gente aqui nessa sala brigou para acontecer, porque, no fundo, é uma conquista da sociedade, é uma conquista da institucionalidade brasileira. E o Roberto tem liderado o Banco Central sobre essa égide, com enorme responsabilidade, capacidade técnica, principalmente compromisso com o Brasil. Então, Roberto, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, para conversar com o Roberto, nosso senhor Roberto Salute. Então, por favor, sem mais longas, vamos em frente. Bom, bom dia a todos, obrigado pela presença. Roberto, obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos começar com o FED, que acho que é a principal política monetária do mundo. Nos últimos meses, ficou claro que tudo indica que o ciclo deve começar em setembro, de cortes. A inflação analisada de três meses já está rodando em torno de 2%, o PIB desacelerou. Você vê também uma desaceleração, principalmente do gasto do governo, em Europa, importante. Isso tudo indica que o mundo vai ser mais benigno para o Brasil. O Brasil iniciou alta antes, iniciou o corte antes, agora vem o corte precificado no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Como você vê isso impactando o Brasil? Eu acho que a gente veio num cenário, isso é importante considerar, a gente veio num cenário onde dados mais fracos eram vistos com otimismo, ou seja, dados mais fracos americanos significavam que você ia ter, vamos dizer assim, esse pouso suave da economia americana. E, em algum momento, o mercado ficou muito nervoso com um conjunto de dados que era um pouquinho mais fraco do que esperado. Então, você tem esse ponto de inflexão onde dados mais fracos significam notícias otimistas, e, de repente, você teve um conjunto de dados mais fracos durante uma semana que gerou uma certa desarrumação em mercado. E aí eu acho que é importante pontuar por que isso aconteceu. Eu acho que aconteceu, primeiro, porque teve uma expectativa de que talvez a desaceleração nos Estados Unidos seja um pouco mais forte, eu acho que foi super precipitado, porque a gente teve um dado de emprego, teve alguns dados, vamos dizer assim, locais nos Estados Unidos que fizeram com que isso acontecesse. Segundo, porque a gente tem um problema, vamos dizer assim, nessa parte de carry trade, que é as pessoas pegando dinheiro emprestado no Japão, que tem uma taxa de juros muito baixa, e financiando produtos, inclusive produtos de retail em alguns outros países. A gente vê que estava sendo usado, através, inclusive, dos bancos globais, esse mecanismo para baratear produtos para clientes. Então, tinha um volume muito grande, vamos dizer assim, nessa transação de tomar dinheiro no ien e aplicar em outros lugares, isso está sendo desarmado. E teve um momento que ele desarmou mais rápido ali nesse período. Acho que um outro ponto que aconteceu também, fazendo parte de algumas entrevistas de banqueiros centrais, é que eu acho que o mercado começou a entender que existe menos espaço, vamos dizer assim, se o mundo, de fato, tiver uma desaceleração mais forte, existe menos espaço de política contracíclica. Então, eu tinha um gráfico na apresentação que a gente nem vai mostrar, mas, por exemplo, a Suíça perdeu 17% do PIB, com a carteira de títulos dele. O Japão perdeu um percentual do PIB grande em dois dias, porque eles têm bolsa também na carteira. Então, tem uma interpretação, que eu acho que começou a circular, principalmente em mercados globais, de que, se de fato tiver uma desaceleração grande, os governos não têm mais tanto espaço fiscal, e os bancos centrais vão ter uma barra muito mais alta para socorrer os mercados novamente. Então, acho que isso também foi um fator. Um outro fator que tem, e eu acho que tudo meio que aconteceu na mesma semana, um conjunto de fatores, um outro fator que aconteceu também, é essa percepção de que tem alguns países que estão fazendo, vamos dizer assim, um ajuste fiscal, o ministro estava aqui falando, o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos e Europa, a gente vê, e aí a gente vê a eleição americana, e quando a gente tenta entender o que está por trás dos argumentos da eleição americana, a gente tem três fatores que são basicamente comuns às duas alas, que é a imigração, que é uma parte do fiscal ou via queda de impostos, ou via aumento de programas, dependendo se é republicano ou democrata, e aí você tem um tema de tarifas, um tema de protecionismo, que também é bastante forte dos dois lados, com uma forma diferente, mas, assim, são três coisas inflacionárias. Então, as pessoas começaram a falar, bom, então, aqui, se um pedaço dessas políticas forem executadas, significa um pouco mais de inflação. E aí tem um tema de que a China, em específico, está passando por um tema de desaceleração, eu tinha um gráfico na apresentação que mostra que eles estão claramente saindo de um modelo de consumo interno para um modelo de exportação, a exportação hoje está muito baseada em eletrificação, e tem um tema também que é a taxa de fertilidade da China, hoje é uma das mais baixas do mundo. Então, eles têm que sair desse modelo de consumo para um modelo de exportação. E isso está sendo muito canalizado em alguns produtos, e esses produtos hoje estão enfrentando resistência em alguns lugares. A gente vê aumento de tarifa na Europa, aumento de tarifa em vários lugares do mundo. Então, acho que esse contexto, só para colocar em contexto aquela semana, porque foi uma semana que teve muita volatilidade, eu acho que aconteceu muita coisa na mesma semana, e muitas percepções de riscos de cauda que até então não estavam ali, que as pessoas começaram a prestar atenção. Então, desculpe fazer essa digressão, mas como eu tinha isso na apresentação, eu queria, porque acho que isso coloca um pouco o contexto mundial, mas eu acho que o cenário que prevalece é de desaceleração organizada. Perdão. Agora, o que você mencionou, você mencionou alguns fatores, um para desaceleração, outro que talvez mais risco. Agora, acho que claramente a gente percebeu nessa semana que você mencionou, na segunda semana da Olimpíada, você teve aquela segunda-feira de uma volatilidade extrema, você vê o mercado saindo do primeiro, no final do primeiro trimestre americano, início do segundo, onde se discutia que o Fed ia ter que subir, de novo o juro, para duas semanas atrás, a gente estava, de repente, falando de intermeeting, e com uma volatilidade extrema nos mercados. O que você está atribuindo a esse excesso de volatilidade de mercados e de opinião? É a opinião que está vindo antes? É alguma coisa que está afetando o mercado e depois a opinião vem atrás para justificar o movimento de mercado? Você, que é um cara de muita experiência no mercado, como é que você está lendo? Essa é uma evolução recente. É, de novo, você tem um ponto de inflexão, mas isso já aconteceu no passado. Você vem com perspectiva de desaceleração, você começa a preencher, vamos dizer, as caixinhas de corte de juros. Então, você começa com vários de 25 bases, de repente, você sai desse estágio para uma coisa que a gente chama, em mercado, mais front-loaded, ou seja, você começa a precificar, que é mais de 25. Em algum momento, como você já está precificando bastante nesses momentos mais curtos, aí começa uma percepção de que talvez a desaceleração seja ruim, ou seja, difícil de controlar, ou seja, desorganizada. Eu acho que a gente passou por esses estágios, a única diferença é que, geralmente, a gente passa por esses estágios num período mais longo. A gente conseguiu passar por todos eles em uma semana. Então, isso acho que foi surpreendente. Mas, de novo, teve outros fatores, e eu acho que tem um tema que as pessoas falam pouco, que é, existe uma percepção que, se de fato tiver uma desaceleração mais organizada, a barra é muito mais alta para governos e bancos centrais poderem socorrer o mercado, como fizeram no passado. E, falando só de taxa de juros terminal do FED, que vai um pouco com esses fatores estruturais que você mencionou. O FED fala em juros neutros, entre meio e um. Pré-pandemia, a gente tinha um juros terminal em torno de dois e meio, agora a gente está em torno de três e vinte, três e vinte e cinco. E, se você tiver razão, certo, no que você falou, de ameaças de tarifas, de imigração e fiscal, esse juro, na verdade, parece baixo o terminal. Você teria que ter uma curva de juro mais longa. Então, como é que você está vendo o cenário para o Brasil, digamos, com esse curto prazo desacelerando, e, realmente, a taxa de juros deve cair globalmente, alguns mercados chaves para o Brasil muito fracos, tipo China, exportando deflação em bens de consumo, só que, ao mesmo tempo, uma política americana não tão benigna para a parte longa da curva, apesar que a gente não está vendo isso nos mercados ainda de forma dramática. Olha, a minha preocupação maior sempre foi, dado que a dívida global cresceu muito, e eu vim falando sobre isso há algum tempo, as pessoas falam assim, você parece uma vitrola quebrada falando sobre o mesmo tema, mas acho que começou na reunião de Marrakech, no ano passado, que eu fiz uma apresentação lá, junto com os outros banqueiros centrais, e disse, olha, tem uma dívida global aqui que está crescendo muito rápido. Então, eu acho que, na apresentação do ministro aqui, na conversa com o Monsueto, vocês falaram sobre isso, mas, se a gente pegar China, Japão e Europa, é dois terços da dívida mundial, da dívida soberana mundial. Isso saiu de um custo de carregamento de um para quatro. Então, você tem uma dívida que cresceu 25% do PIB, só que o custo de carregamento quase multiplicou por quatro. E eu tenho até um gráfico também, depois eu vou disponibilizar a apresentação para vocês verem, mas no gráfico tem que alguns países emergentes começaram a ter um aumento no custo de funding. E os low-income countries, especialmente os países africanos, estão com grande dificuldade de acessar o mercado. Então, para mim, esse ponto de você ter o risco de não ter o pouso era o risco maior. E eu acho que, de uns tempos para cá, apesar de toda a volatilidade, esse risco está bem menor. Então, eu acho que hoje o cenário de um pouso suave, ou de uma desaceleração organizada nos Estados Unidos, é o cenário que prevalece. Então, nesse sentido, eu acho que melhorou a parte externa. A gente tem um tema da eleição americana, a gente tem um tema de China, tem um tema do protecionismo, tem um tema da fragmentação do comércio, tem vários temas que são... Geopolíticos. Que são inflacionários de médio prazo. Mas eu diria que, olhando o que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dois meses, nas últimas, sei lá, seis, sete semanas, eu acho que essa parte externa melhorou. Porque, para mim, o principal risco era o risco de você não ter, de não ter essa queda de juros, ou que ela se adiasse muito, e você ter esses juros mais altos sob uma dívida muito grande estava extraindo, extrai liquidez do mercado em um volume muito grande e em uma velocidade muito rápida. E isso é onde eu tinha uma preocupação grande que poderia gerar movimentos disruptivos em mercado emergente, começando com os países mais pobres e subindo na cadeia, inclusive afetando o setor corporativo, que é o que eu tenho dito há algum tempo. Mas, como você falou, esse risco acho que diminuiu e parece que a gente está indo para um cenário benigno. Agora, vamos falar um pouco, vindo um pouco para o Brasil, vamos falar um pouco da expansão de gastos. A gente está, nos últimos 12 meses, em torno de 10%. A gente, indo para o arcabouço fiscal, você vai ter uma desaceleração muito forte dos gastos até o fim de ano. Vai ser 2,5% mais o Rio Grande do Sul, a gente atingindo a meta, em torno de 2,8%, não é isso, Darío? Então, em torno de 2,8%. Isso é uma desaceleração muito forte no ponto de gastos. É o que a gente estava comentando antes. Na Europa, você tem coisa similar, no Japão, você tem coisa similar. E a gente tem visto dados de atividade bastante fortes recentemente. Na tua visão e do Banco Central, essa desaceleração do Delta G no PIB do governo é suficiente para talvez trazer o crescimento para perto do potencial? Eu acho que aqui tem um ponto interessante, porque a gente veio em um mecanismo, se eu olhava as expectativas de juros no longo prazo de movimento dos bancos centrais, estava muito sincronizado. Os Estados Unidos andavam, andava todo mundo junto. Agora começou a separar um pouco. A gente vê a Austrália, um caso separado e tal. Por outro lado, eu acho que uma coisa que começou a ficar mais sincronizada agora é a percepção de fiscal cliff, ou pelo menos de uma melhora fiscal no mundo. Os Estados Unidos têm uma história de eleições que é um pouco separada, mas quando a gente olha a grande parte dos países, e a gente tem conversado sobre isso nas reuniões de bancos centrais, parece que a sincronia do monetário diminuiu, mas a gente vai ter uma sincronia do fiscal um pouco maior. Isso significa que vai ter desaceleração de fiscal em vários lugares do mundo. E é curioso que essa desaceleração é menos do que os mercados gostariam, quando a gente pega um ano atrás, mas é mais do que se pensava há dois, três meses atrás. E o Brasil está em uma situação meio parecida com isso. Você tem uma desaceleração fiscal que eu acho que está encomendada, a gente estava conversando outro dia sobre isso, conversei com o Tiago, que está aqui na frente, a gente estava conversando sobre isso outro dia. Então, isso tem uma influência, isso tem, vamos dizer assim, um efeito no crescimento, isso tem um efeito nas expectativas. Curiosamente, quando a gente conversa com outros bancos centrais, existe a percepção de que isso está acontecendo em vários outros lugares também, ainda que o mercado tivesse o desejo que isso fosse mais rápido, mais acelerado, e que o fiscal fosse corrigido mais rápido, agora, nos últimos tempos, parece que tem um entendimento que isso entrou em sincronia. Mesmo na Europa, onde fazer ajuste fiscal é bem mais difícil, a gente viu o que aconteceu nas últimas eleições na França, e as promessas de campanha e tudo, mas parece, olhando os números de fato, que a gente tem esse fiscal cliff que está acontecendo, de forma mais ou menos organizada. E o Brasil, acho que é parecido o cenário. Então, como você deu uma fugida da minha pergunta, eu não vou deixar fácil para você. Não, então pergunta de novo, se eu fugir. Desde a última data do Copom, você teve uma melhora importante nas expectativas e nos mercados. O câmbio estava em torno de R$ 5,65, caiu para em torno de R$ 5,40, R$ 5,45. A própria expectativa de inflação de 2025 caiu de uma forma significativa. Só que isso teve um custo, que foi o custo de uma precificação de alta de juros. Até a sua entrevista ontem à noite, o mercado fechou ontem precificando R$ 25, e depois mais duas altas de R$ 50. Só que, ao mesmo tempo, as expectativas melhoraram. Aí fica aquela pergunta Tostines. As expectativas melhoraram, então o Banco Central não precisa fazer nada, ou as expectativas melhoraram na expectativa que o Banco Central vai atuar na política monetária? Olha, o que a gente tem tentado fazer, na verdade, é passar a mesma mensagem que a gente tentou passar na última reunião do Copom, no comunicado, e depois mais bem explicado na ata. A gente consertou alguns entendimentos entre o comunicado e a ata que a gente achou que não estavam em linha com o que a gente queria dizer. E, de lá para cá, a gente meio que tem comunicado a mesma coisa. A gente teve alguns números mais fortes na parte local, e a gente teve uma situação externa que eu acho que está se encaminhando para um desfecho melhor, apesar da volatilidade recente. Então, assim, eu acho que, do mesmo jeito que lá fora teve uma volatilidade muito grande em termos de expectativa de juros, aqui tem tido uma volatilidade grande em expectativa de juros também. A nossa tarefa é um pouco... não olhar tanto para esse ruído de curto prazo, para esses movimentos de precificação, e pensar assim, qual é a mensagem que a gente quer passar? E a mensagem continua sendo muito parecida com a mensagem que a gente passou na ata, que a gente vai fazer o que tiver que fazer, que se precisar subir os juros, vai subir os juros, que a gente decidiu não dar um guidance aberto, a gente não quer fazer um guidance, a gente entende que o Banco Central vai ser, vai estar data dependent, e teve muita volatilidade no meio do caminho, e que a gente precisa atuar com cautela, a gente usou a palavra diligente, que a gente achava até que ia ter um impacto maior do que teve, mas, assim, é curioso, porque a gente sempre é, você sempre, o Banqueiro Central é sempre acusado de ou ser rock demais ou ser dovo demais, então, o que a gente tem que olhar é, bom, olhando uma perspectiva, entendendo os cenários locais, o cenário externo, e vendo o que está acontecendo, tanto na parte fiscal, quanto na parte monetária, e olhando o que o cenário global vai significar para o Brasil, o que a gente deveria fazer? E a gente entendeu, e continua entendendo, de que é importante agora esperar, tem um valor, esperar, ver os dados, e, nesse sentido, eu acho que, sim, quando você precifica mais, você tem o efeito da precificação nos mercados, por outro lado, o cenário tem variado muito, tanto o externo quanto o local, a gente vê dados mais fortes na ponta, o desemprego continua surpreendendo, a gente tenta fazer um link entre o desemprego e o que significa isso em termos de inflação de serviços, e a gente acha que tem uma correlação na ponta, mas não é uma coisa que está verificada, que a gente pode dizer, não, de fato, isso aqui vai gerar uma trajetória diferente. Então, na verdade, a gente tem tentado passar, eu tenho tentado passar, pelo menos, a mesma mensagem que foi passada na ATA, então, não mudou nada, de lá para cá, a gente teve um pouquinho de dado mais forte no local, uma volatilidade grande lá fora, um cenário que eu acho que hoje lá fora está melhor do que estava antes. E, sem dúvida, se você pegar o cenário do início do ano, para onde a gente está hoje, você teve, principalmente, o cenário externo contribuindo muito. E, se você voltar a ancorar as expectativas fiscais, as expectativas de inflação, realmente você entra em um cenário benigno. Do ponto de vista do Banco Central, você falou que vocês estão data dependent. Tem uma hierarquia de dados que é mais importante no Banco Central? Câmbio, expectativas longas e curtas, índice de atividade e ato? Tem uma hierarquia que vocês consideram importante? Olha, antes de responder isso, eu acho que é importante uma coisa que eu deixei de falar na última pergunta, que é, existia uma percepção, existia um prêmio de risco que eu entendia que tinha, vamos dizer assim, um erro de interpretação, uma percepção errada sobre o que seria, vamos dizer assim, a harmonia da política monetária no futuro. Então, existia, vamos dizer, um prêmio de risco que estava associado a uma decisão que foi tomada há um tempo atrás, onde o colegiado foi dividido, e existe uma percepção que a divisão não era técnica, era política. Então, a gente gastou um tempo enorme de comunicação, um tempo, vamos dizer assim, entre nós discutindo o que deveria ser feito, e a gente chegou à conclusão que a gente precisava passar uma mensagem de que não existe isso, de que a decisão é técnica. Como eu disse na entrevista ontem, eu acho que eu nunca vi um espírito de equipe tão bom no Banco Central como nas últimas reuniões, de, olha, a gente entendeu que tem um problema, gerou um ruído, vamos consertar isso, vamos olhar para frente. Então, eu acho que é importante. Então, eu acho que parte também do prêmio ter caído foi um pouco passar que existe essa organização, e que o Banco Central vai sempre perseguir a meta, vai subir os juros se for preciso, independente de eu estar no Banco Central ou não estar no Banco Central, a equipe está super, vamos dizer assim, é dedicada e está super comprometida com levar a inflação para a meta. Voltando para a sua pergunta, se existe uma hierarquia de fatores. A gente olha vários fatores, e os fatores, eles são dinâmicos no tempo. Então, o peso de um fator pode ser maior ou menor, dependendo do que a economia está mostrando naquele momento. É óbvio que a expectativa desancorada incomoda muito a gente. A gente entendia que a expectativa desancorada tinha um pedaço ali, que era uma percepção, vamos dizer assim, de que a política monetária do futuro ia ter menos credibilidade do que a do presente. E como os mercados olham para frente, então, existia um prêmio de risco. A gente está dizendo, o que a gente pode fazer, o que está na nossa alçada para tentar diminuir esse risco? Bom, a gente tem que comunicar bem, a gente tem que passar que o grupo tem decisões técnicas, vamos ser coeso na decisão, vamos explicar o que a gente está pensando, vamos falar, todos os diretores falarem, de forma organizada. Então, a gente tem tentado fazer isso, porque a gente entendeu que teve um problema ali que gerou um prêmio de risco que a gente acha que não foi bom, nem para o Banco Central, nem para a economia. Então, a equipe está superengajada em fazer isso. Isso ajudou, isso teve uma melhoria ao longo do tempo. Então, a gente precisa olhar bom. Isso a gente está fazendo. Obviamente, você não ganha credibilidade de um dia para o outro, é um jogo repetido. Eu acho que não adianta a gente pensar que vai ter um movimento, ou uma reunião, ou duas reuniões, que você vai recuperar toda a credibilidade do mundo. A gente sabe que credibilidade demora para ganhar, e é relativamente rápida de perder. Então, hoje, a gente está em um processo de construir credibilidade. Construir credibilidade não é sobre uma reunião ou duas reuniões, é sobre um processo de decisão que é técnico, que é bem explicado e bem comunicado. E eu concordo sempre, sinto com você. Acho que aquele voto do cupom dividido deixou muita dúvida de que eram os novos indicados e qual a credibilidade. Agora, no Banco Central Independente, isso é uma construção. Quando você entrou, quando o Banco Central tinha autonomia operacional, mas não era independente de facto, você escolheu a sua equipe. Então, você escolheu pessoas alinhadas com você, e era muito fácil fazer essa coordenação. Agora, você está convidendo com praticamente metade da sua diretoria, e você não foi apontado com você, foi apontado pelo executivo. É de se esperar que, daqui para frente, nesse Banco Central Independente, você comece a ter, que nem às vezes acontece em outros países, acho que talvez o caso mais claro seja talvez a Inglaterra ou o México, onde cada diretor do Banco Central fala o que está pensando, sem muito alinhamento, e o mercado se acostumou com isso, ou você acha que o Brasil ainda tem que passar por esse processo de talvez se acostumar com essa nova dinâmica. E, só voltando, eu acho que o que você acabou de falar é que não, mesmo tendo esse cenário de independência, a gente coordenou, e isso foi muito importante para a prioridade e para as expectativas. Eu acho que é um processo de amadurecimento. Eu acho que, em algum momento, a gente vai ter um mapeamento mais individual do que cada diretor pensa, e, à medida que você esteja um processo mais longo, onde você tem diretores entrando e saindo, de governos diferentes, eu acho que o mercado vai começar a mapear muito o que cada diretor está pensando, e faz parte do processo, e, assim, em vários outros países. Você tem, é como se fosse uma balança, você tem a individualidade, que é superimportante, e o mercado ter a capacidade de mapear, e todo mundo ter a capacidade de explicar a sua posição de forma clara e transparente, e, do outro lado, você tem o problema que, quando isso é feito, e a interpretação ou a mensagem que isso passa não é técnica, é política, você tem um problema que todo mundo fica pior, é como se você tivesse uma solução onde todos estão pior. Então, é um processo de amadurecimento, eu acho que, em algum momento, a gente vai ter esse mapeamento, a gente passou por uma situação onde, apesar da decisão ter sido técnico, teve uma interpretação que todos entenderam, que, no final, foi pior para todo mundo, então, a gente precisava de voltar a ter uma decisão mais coesa e, vamos dizer assim, uma comunicação mais clara para mostrar que isso não era verdade, mas eu acho que, para frente, a gente vai ter essa tendência, como tem em outros países do mundo. O importante é que a decisão seja técnica, que as pessoas tenham capacidade de explicar as suas posições, todo mundo ter oportunidade de falar, se comunicar, e o debate dentro do Banco Central ser técnico, e a gente tem que conviver com pessoas que, às vezes, têm opiniões diferentes da gente, faz parte. E, mesmo os diretores que eu indicava, às vezes, tinham opiniões diferentes de mim sobre várias coisas, a gente sentava e discutia. Então, eu acho que o processo não mudou muito. Eu acho que teve críticas, teve um momento de críticas ao Banco Central que fez com que essas pequenas diferenças ficassem exacerbadas. Mas acho que, à medida que isso passe e a gente vá amadurecendo, esse processo tende a melhorar. Vou dar um exemplo aqui do presidente do Banco Central do Peru, que é um grande amigo meu, que é o Rúlio Velarde, que está lá, acho que há 16, 17 anos. E eu, um dia, conversando com ele, disse Poxa, Rúlio, você passou aqui por tantos presidentes que acho que você deve ter perdido a conta. E tem golpe, contra-golpe, tem todo tipo de confusão no executivo, e ninguém fala de você. Ele fala, não, não é bem assim. O primeiro teste foi difícil, o segundo foi mais fácil, depois o terceiro é mais fácil ainda. Em algum momento, as pessoas entenderam, não, o Banco Central independente é o melhor para o país, e a briga ocorria em outra arena e deixavam ele para fora. Esse é um processo de amadurecimento que acontece. Mas ele mesmo disse que, no começo, teve alguns ruídos, sim. Então, a gente está passando por esse começo. Eu tenho certeza que, daqui a algum tempo, a gente vai olhar para trás e falar, bom, foi bom ter tido o Banco Central autônomo, os governos executivos, eles vão sempre ter as divergências, sempre tem a polarização, mas eu acho que o Banco Central tem de ficar cada vez mais à margem disso, à medida que a gente avance no amadurecimento da institucionalidade do Banco Central autônomo. E, mudando um pouco agora para o tópico de inovação, concorrência, acho que vai ser seis anos que você vai ter ficado à frente do Banco Central. E você teve muita inovação, muitos newcomers, as fintechs, você teve o PIX, você tem o CBDC vindo aí, o DREX. Você quer fazer um balanço do que você acha que foi o que você acha de mais importante desse legado, de inovação, o que você teria feito diferente e o que você acha que a próxima diretoria tem que prestar muita atenção nessa agenda? Eu acho que, na minha parte, tinha um entendimento, antes de entrar no governo, de que a tecnologia é um instrumento mais democratizante do mundo, que, com um custo relativamente baixo, eu consigo incluir pessoas e empresas em um processo que, se não fosse digital, eu não teria capacidade de incluir naquele preço. Então, entendendo que a tecnologia é democratizante, a gente pensou, como é que a gente pode democratizar mais a intermediação financeira? Bom, tem que ser com tecnologia. Então, como é que eu coloco tecnologia na intermediação financeira? Bom, primeiro, eu preciso engajar as pessoas para que as pessoas entendam que participar desse processo de tecnologia tem ganho pessoal. Então, o Pix veio, e eu acho que o Pix foi um grande elemento de engajamento, porque as pessoas viram, bom, eu tenho aqui um negócio que eu posso fazer pagamento, eventualmente, posso fazer pagamento programável, e a minha vida ficou mais fácil. Algumas empresas até só existem por causa do Pix, alguns projetos aconteceram por causa do Pix, então, isso era importante. Depois, para você seguir com essa democratização da tecnologia, você precisa que aquele instrumento que foi criado, que gerou engajamento, ele gere competição, ou seja, ele precisa ter portabilidade e comparabilidade em tempo real. Então, se as pessoas abrirem os dados em um ambiente onde todos os... desde que elas estejam de acordo, obviamente, em um ambiente onde todas as empresas e todas, vamos dizer assim, as pessoas estejam participando de forma homogênea, e a gente pode ter um mundo competitivo melhor, que é o Open Finance. Mas não basta você ter engajamento, inclusão e portabilidade em tempo real e comparabilidade. A gente precisa, para o processo de digitalização ficar completo, a gente entende que a gente precisa partir para esse mundo tokenizado, onde a gente vai colocar encryption em volta de ativos, tanto físicos quanto financeiros, para que a gente tenha uma capacidade de negociar eles de forma mais barata, mais eficiente, mais rápida e mais transparente. E esse processo de tokenização é o DREX. Então, a gente pensou um pouco no que a tecnologia pode fazer para as pessoas e para os processos, e, basicamente, daí em diante, foi adicionando blocos. Eu acho que o Banco Central está bem engajado, tenho muita convicção que o Banco Central está engajado nesse processo, que essa agenda vai continuar. Projeto de tecnologia, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina, porque, à medida que você está fazendo o projeto, você tem novas ideias, você descobre, através da reação do usuário, que você pensava, achava que, às vezes, tinha que ir para um lado, mas você tem que virar para o outro. Então, é um processo de amadurecimento, mas, de fato, o engajamento foi maior do que a gente imaginava, e o efeito para a sociedade, e para o governo, porque hoje o governo consegue arrecadar através de Pix, que é muito mais barato, a gente, em algum momento, vai ter split payment, a gente vai ter, como o ministro disse, uma arrecadação mais digital, mais transparente, com menos ruído, menos evasão, e eu acho que mais justo. Então, a tecnologia tem capacidade de melhorar esses processos. E eu acho que, em parte de serviços governamentais, tem muito que o Brasil pode fazer usando tecnologia para melhorar o serviço governamental para as pessoas. A Índia é um exemplo bom nesse sentido, e eu acho que a gente tem muito ainda para fazer aqui. Eu sempre digo que é importante ter alguém olhando como que a tecnologia pode melhorar os serviços governamentais. E você, por acaso, ontem, na entrevista, mencionou que você deve fazer alguma coisa ligada a finanças e tecnologia. Tem mais algum spoiler, agora que está chegando ao fim? O primeiro mandato de um presidente de Banco Central independente do Brasil? Primeiro, se eu fizesse tudo que eu li no jornal que eu vou fazer, eu precisava de cinco vidas. Segundo, que eu sei o que eu não quero fazer, então, eu não quero continuar, apesar de ter sido uma experiência excelente, sempre digo que foram os anos mais felizes da minha vida, eu não quero ficar na esfera pública, eu quero ir para a esfera privada. E eu sei também que, acho que talvez onde eu tenha mais para adicionar é alguma coisa misturando finanças e tecnologia. Então, acho que vai ser por aí. Ainda não sei o que eu vou fazer, eu preciso me concentrar, para concentrar todas as forças agora nessa transição do Banco Central, para fazer uma transição suave, para que as pessoas entendam que tudo tem continuidade, que o Banco Central vai perseguir a meta, vai trabalhar de forma técnica, e que a gente faz uma transição suave para ganhar amadurecimento, para melhorar a institucionalidade, para melhorar a situação para os que vêm depois de mim. Eu até disse ontem que eu espero que o meu sucessor não seja criticado ou não seja julgado pela cor que a camisa, que ele veste, ou por se ele foi à festa, ou se ele participou de uma homenagem de um jeito ou de outro, e que ele seja julgado pelas decisões técnicas que ele tomou. Porque eu tenho certeza que quem está no Banco Central, e vocês sabem isso, não tem como não estar perto de governos, de parlamentares, porque você precisa fazer esse trabalho para aprovar seus projetos. Mas você precisa ter a capacidade de diferenciar o que é proximidade e o que é autonomia e independência. Então, eu espero que isso aconteça, e que isso seja cada vez mais parte da cultura do Banco Central. Olha, Roberto, eu posso dizer para você que, às vezes, o curto prazo traz muito barulho, mas o tempo passa e a história, ela realmente reconhece o trabalho que foi feito. E acho que eu falo aqui, em nome de todos nessa sala, parabéns por esse trabalho, esses seis anos, acho que tudo o que você fez para a estabilidade, para a credibilidade, para a inovação no Brasil, para a competitividade, já é reconhecido, mas acho que vai ser muito mais reconhecido na história, porque aí acabam as emoções, acaba a polarização, e realmente fica o critério técnico do que foi feito, do que foi conquistado. Só lembrando, você enfrentou uma pandemia, você se sentiu em inovação, não foram anos fáceis, mas você está aí, está entregando o Brasil com uma inflação controlada, crescimento acima das expectativas, uma transição, acho que exemplar, de independência, acho que aqui cabe a todos nós, cabe a todos nós aqui reconhecer esse trabalho, esse legado, thank you for your service, e muito sucesso nos próximos desafios. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.